Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 8 de história, de história não, de geografia, tá gente? Da apostila. Então, eu queria que você pegasse seu material e viesse corrigir junto comigo. Vou folheando aqui junto com vocês e a gente vai parando quando tiver um exercício pra gente corrigir. Esse eu cancelei, nós não fizemos. Bom, acho que nós vamos começar a correção na página 27, lá na aba Olhar Geográfico. Pega aí sua apostila e acompanha comigo, que eu vou ler a pergunta junto com você. A interdependência entre grandes universidades e polos industriais de alta tecnologia no mundo, os tecnopolos, é intensa. Com base nessa constatação, consulte o planisfério das primeiras universidades do mundo na página 2 do seu material de apoio e mencione ao menos 4 países ou regiões africanas ou também latino-americanas que podem apresentar propensão ao desenvolvimento de tecnopolos. Bom, deixa eu dar uma olhadinha no meu material de apoio aqui. Bom, na América, ele menciona ali no seu mapa a região sul e sudeste do Brasil, que são bem propulsoras pro surgimento de tecnopolos, né? Onde ali nós temos várias cidades que se destacam. Nós temos também aqui na América Latina, Bogotá, Montevidéu, Buenos Aires, capital de alguns países aqui. E na África, ele menciona Joanesburgo, tá? E também Cidade do Cabo, na África, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Agora, página 29. Além do exemplo da diversificação de produtos adaptados à gastronomia de cada região, de que outra forma as transnacionais podem confirmar o trecho em destaque no parágrafo acima? O trecho é Geografia tem importância. Faça uma pesquisa na internet e apresente, resumidamente, exemplos de adaptação para as necessidades locais de algum produto oferecido por uma ETM. Pode ser na gastronomia ou em outros ramos, por exemplo. Ah, se você não encontrou nenhum, vale a pena você citar. Tem uma empresa de bonecas muito famosa. Eu acho que ela é uma empresa alemã, mas eu não tenho certeza da origem dela. E ela implantou, essa empresa implantou uma multinacional no Japão. Só que lá, no início, a boneca não teve muita aceitação, porque ela tinha características europeias. O que a indústria fez? Eles fizeram a boneca com o olho puxado para se adaptar àquela realidade e aí sim conquistar o mercado japonês. Então, é uma boa estratégia aí de adaptação, porque, nesse caso, a geografia tem importância. A localização de onde essa empresa está acaba modificando os padrões dela. Se você não tinha encontrado nenhum exemplo, vale você colocar aí o exemplo da boneca, tá? Agora, nós vamos para a página 31. Você conhece alguma empresa transnacional que atua no município ou no estado que você mora? Pesquise na internet uma internacional que tenha uma sede, filial ou franquia no município ou estado onde você mora e descreva nas linhas a seguir o nome, ramo de atuação, histórico e características principais. Na nossa cidade, obviamente não. Impossível, nem muqui, nem mimoso. Mas, no Espírito Santo, dentro do nosso estado, você pode citar, por exemplo, a Coca-Cola, né? Mas, se bem que eu acho que a filial dela não está aqui. Depois vocês me contam qual foi a empresa que vocês encontraram, tá? Página 32. De acordo com o nível de renda e a força de suas instituições, que países da África se projetam como principais destinos para a instalação de empresas transnacionais. Bom, você pode citar aí esses países que estão pintados com um tom de roxo mais escuro. São os lugares mais propensos a receber esse tipo de investimento, de chegada de novas indústrias. Então, você pode citar Marrocos, Argélia, Egito, África do Sul, Botsuana, Namíbia. São esses pintados em roxinho no mapa acima. Tem uma renda maior e, consequentemente, as empresas procuram esse destino, tá? Página 33. Vamos lá para a gente poder dar continuidade, então. Deixa eu ler com vocês aqui. As transnacionais africanas concentram-se, sobretudo, na África do Sul, uma das economias mais desenvolvidas do continente e, muitas vezes, envolvem parcerias entre empresas daquele país com corporações britânicas ou de outros países. Encontre no texto do capítulo trechos, frases, exemplos, dados que justifiquem as seguintes afirmações. Letra A. Há contrastes socioeconômicos em relação ao meio técnico-científico e formacional na América e na África. Aqui em cima mesmo, nessa mesma página, lá em cima, ele fala assim. Se não houvesse tantos problemas de ordem política e social que afetam a segurança dos investimentos do continente. No caso, esse continente, ele se refere à África. Então, aqui ele fala, então, desse contraste, dessa diferença que existe entre um continente e outro. Letra B. Na América Latina, o capital das grandes empresas se concentra principalmente em dois países. Na África, principalmente, em um único país. Deixa eu ver em que ponto que ele fala sobre isso. Ah, tem um trecho que ele fala assim. Se você não achou, coloca. A distribuição de empresas no continente africano e americano é irregular. C. A irresponsabilidade social e ambiental de algumas empresas transnacionais revela o grau de dependência dos países latino-americanos e também africanos em relação às grandes corporações. Ah, ele fala aqui. Em 2018, uma empresa da Noruega lançou dejetos tóxicos na Bacia Amazônica por meio de canos clandestinos. Acaba confirmando aí o que ele trouxe pra gente. Letra D. É a última. É, desse dever é. A demografia africana é uma das principais garantias para o crescimento dos países africanos no mercado global. Ele coloca a juventude média da população, o crescimento demográfico, a urbanização e o potencial e a potencial melhoria das condições socioeconômicas que vem se dando na maior parte dos países conforme evidenciado no índice do IDH. você pode colocar aí na sua resposta. Agora, vamos corrigir a última página que é a página 34. Relacione as grandes empresas transnacionais com o modelo globalizado de economia mundial. A atuação de transnacionais em diferentes países se beneficia dessa facilidade de comunicação entre as potências. Então, a globalização contribuiu muito para que houvesse esse avanço nas fronteiras dos países e eles passassem a procurar filiais em outros. dois, quais são os principais avanços da revolução técnico-científico e informacional em relação aos avanços tecnológicos nos meios de transporte, comunicação e informação? Bom, a conectividade das redes sociais através da internet facilita muito esse campo tanto de informação quanto de comunicação. Então, qualquer tipo de avanço que exista através desse meio técnico-científico e informacional vai facilitar a vida das pessoas e as relações comerciais em relação aos meios de transporte nós temos meios cada vez mais velozes, tá? Esses avanços tecnológicos, contudo, não são partilhados de forma homogênea no mundo. Como é o acesso aos recursos da tecnologia digital na América e na África? Bom, como a gente viu é bastante diferente. Aqui na América nós temos Canadá e Estados Unidos que lideram aí o ranking de países de população com maior acesso à internet tecnologia digital. A América Latina já fica um pouco aquém e para piorar a situação da África é ainda pior onde a menor parte da população tem esse acesso. Isso foi mostrado lá no capítulo. O que são tecnopolos? Os tecnopolos correspondem a grandes concentrações de empresas que se dedicam a esse ramo aí da economia de desenvolvimento e tecnologia. São lugares onde tem institutos, laboratórios, universidades voltados a pesquisa tecnológica. 5. Por que a atuação das transnacionais do planeta é controversa? Bom, por um lado eles geram emprego, mantém os países mais conectados, mas por outro acaba sendo um concorrente muito forte para empresas menores que já existem dentro daquele país. por isso que é um ponto mais controvérsio. As pessoas se questionam se vale a pena ou não. Vai gerar muito emprego, a economia vai se aquecer, mas aquela empresa pequena que já existe ali, pode ser que ela não suporte a concorrência tão desleal. Qual país americano conta com as maiores e mais importantes transnacionais? Com certeza Estados Unidos. Cite três exemplos de empresas desse país que fazem parte do seu dia-a-dia. Bom, aí você pode citar a Apple, você pode citar qualquer tipo de empresa norte-americana que esteja presente no seu dia-a-dia. Sete, por que razões a África tem atraído a atenção de diversos investidores e empresas transnacionais no período recente? Principalmente em razão dos jovens que existem lá que vão ser usados como mão de obra barata nessas empresas, tá? Bom, na aula de hoje ficamos por aqui. Se tenha ficado alguma dúvida na correção é só me chamar que eu esclareço você. Beijos! Até mais!